Tem álcool nessa infusa? Tira o símbolo pra cá, Cintia, o símbolo de santo. Opa! Sheri! Camille! Camille! Bruna! Bruna Ariane! É filmagem, viu? Não tem que ficar... Enzo! Robinho! Ô, é... Ítalo, Ítalo! Enzo! Nilma Rosa! Zé Carlos! Foi nóis! Babá! É até uma cunha grande, tá? Lívia! Lívia! Lívia, pegar arroz! É, é! Nil da Rosa! Pega pra mim! Nilma! Já! É a segunda vez, você tá repetindo já, hein? Não vale repetir, hein? Carlos! Carlos! Eu te amo, Creuza! Zezão! Dona Enifio! O que o senhor tá fazendo, mãe? Abre ela, porque a saia de filmando! Ah, o senhor tá filmando também? José de Deus Brito! É nóis! Uai! É nóis, uai, né, Zé? Fala alguma coisa, Zé? Uai! Ah, então tá bom! E o Negão? E aí? Cadê a Tute? Tute! 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 Deita aí! Tute! Deita! Tute, deita aí! Você vai fazer eu passar vergonha? Deita! Deita aí, Tute! Eu não vou mais dar um pedaço de carne pra si. Jararaca!